O que é o Biscoto? 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 Biscoto? O Biscoto? O Biscoto? aqui o número o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte se a gente não renovar contrato de empréstimo nenhum eu acho que tem uma falha ali na apresentação a soma dos jogadores que nós vamos ter no elenco totalizam 32 jogadores isso se a gente não renovar nenhum os contratos tipo o Sheik etc, que tem por aí e no ano que vem em função de Copa ou de Liga Rio Sul Minas de Campeonato Carioca, talvez a gente tenha que ter um elenco um pouco mais inchado para fazer frente a duas competições mas de novo continuando aqui com os quatro goleiros o César Martins o Jonas Recife lembra que essa ação aqui é assumindo que eu não renovei contrato nenhum dos que vêm vencer o próximo slide e aqui no caso são as sugestões de contratação então a comissão técnica em conjunto com a diretoria ela determina quais são as posições carentes e normalmente a gente costuma trabalhar com pelo menos quatro jogadores para as posições que a gente considera carente e a gente discute os critérios de contratação o que é que deve ser feito ou deixar de ser feito eu vou dar só um exemplo não estamos negociando não significa nada é só para a gente ver as variáveis que a gente tem que pensar vamos imaginar que a gente precisar se eu estivesse considerando a possibilidade de trazer um lateral direito um lateral direito que eu vi hoje no noticiário o Pikachu por enquanto então alguém pode dizer poxa esse Pikachu tem que vir o sujeito lá joga no Paissandu mede gol de falta mede gol de pênalti então será que a gente deve trazer o Pikachu aí uma outra corrente pode dizer olha uma coisa é performar com todo respeito no Pará outra é performar aqui ele também não é um lateral alto então na hora de recomposição das águas será que a gente não precisa de um lateral mais alto será que o Pikachu ele marca tão bem como ele ataca será que na verdade ele é um lateral tradicional ou ele é mais um águas então na composição do elenco isso é um quebra-cabeças e quem joga pelada sabe que nem sempre o time que tem os melhores jogadores ganha pelada muitas vezes você joga pelada com um time que tese a pior mas que a combinação dos jogadores faz com que esse time se torne vencedor então a ciência em tentar montar o elenco vencedor tem que respeitar essa ordem natural das coisas aqui são os jogadores que vão continuar emprestados ano que vem mas é só para refrescar a memória de vocês que eles existem então tem também o nosso famoso zagueiro Wellington o Anderson Pico o Lucas Mudo que vai voltar em janeiro mas já vai ser emprestado de novo para o Milo Pais o Matheus Rafinha Igor Satori Adri para a gente são totalizados sete jogadores tem mais algum acabou acabou então isso aqui é só uma pequena demonstração que quando se analisa o elenco estudos de reforço e a composição desse elenco você tem que ter um pouquinho de ciência e discutir reunir o comissão técnica e se aproveitar do scout infelizmente hoje em dia a gente tem uma estrutura de scout modernista qualquer jogador que você quiser você clica lá o nome você consegue ver a performance etc é evidente que tem sempre um pouco de sorte na contratação eu acho até que o nível do futebol no Brasil tem decaído ano após ano infelizmente acho que a seleção brasileira é um reflexo disso isso dificulta mais ainda a decisão de contratação outra dificuldade que a gente tem é que com o dólar a 4 reais já se torna mais difícil trazer um jogador de fora quando o salário tem dólar etc agora o que eu posso garantir para vocês é que independente de qualquer coisa nós reconhecemos que estamos em dívida com a torcida com o eleitor com os 40 milhões de rubro e mil nós temos a obrigação de ter uma performance melhor no futebol e a gente vai priorizar o futebol vai se dedicar ao futebol e votando na chapa azul pode ter certeza que vai ter gente pensando nisso 24 horas muito obrigado e aí Obrigado.